Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do vídeo posto. Hoje irei apresentar a vocês sobre o trabalho de caracterização poliecológica do canal Estuarino do Rio Real, no litoral norte da Bahia, com base na fauna de foraminíferos parálicos. Me chamo Laura, sou graduanda em Geologia da Universidade Federal da Bahia e faço parte do Grupo de Estudos de Foraminíferos, laboratório registrado em 2007 que visa estudar os aspectos tafonômicos e geoquímicos das testas de foraminíferos em busca de interpretar as mudanças ambientais. E o que são os foraminíferos? Os foraminíferos são seres unicelulares que apresentam carapaça e podem variar em composição e estrutura dependendo do habitat e das espécies. Neste trabalho, o objetivo principal foi identificar as possíveis associações desses seres que podem estar presentes no estuário do Rio Real. Sabemos que ambientes parálicos são extremamente delicados e graças aos foraminíferos é possível identificar mudanças e padrões nos parâmetros ecológicos desses sistemas. No caso do trabalho, as mudanças nos ecossistemas estão relacionadas diretamente ao crescimento econômico da linha verde no litoral norte da Bahia. Em relação à localização, este trabalho se baseia nos dados de coleta do testemunho T4. De acordo com o mapa que podemos ver, o material amostrado pertence ao estuário do Rio Real, localizado no litoral norte do estado da Bahia, próxima à divisa estadual de Sergipe. A amostragem do testemunho T4 ocorreu no dia 29 de setembro de 2019. Esse testemunho foi coletado na Cunha Salina do Rio Real, possuindo um total de 2 metros e 30 centímetros. Em segundo ponto, o projeto de pesquisa focou na pesquisa e interpretação de dados científicos. Foram utilizadas bases de portais de pesquisa bastante conhecidas como a Cielo, ResearchGate e o próprio repositório da UPA. Por fim, como forma de acompanhar os estudos, foram realizadas reuniões quinzenais remotas do GEF para a apresentação dos artigos e trabalhos de diversos autores, com ênfase nos temas de foraminíferos, paleoambientes e análises fisicoquímicas, para identificar as características e determinar discussões sobre associações de foraminíferos comuns aos ambientes parálitos. Sobre os nossos resultados Em posse dos autores aqui listados, foi possível determinar pontos importantes sobre a fauna de foraminíferos encontrados no litoral brasileiro. Dizaró, em 2006, constatou através de seus estudos que valores de diversidade em zonas de mangue variam de 1 a 5,5. Além disso, ele mostra que parâmetros fisicoquímicos são mais importantes que a localização dos mangas e estuários ao redor do planeta. Em 2014, Machado e Araújo demonstraram em suas pesquisas que existem foraminíferos bentônicos eurialinos e euritérmicos com morfologias capazes de garantir sua sobrevivência em ecossistemas parálitos. Dentre eles, existem famílias de foraminíferos de Trocaminidae, Lituolidae, Rotalidae e Ofiliae que se mostraram presentes nas zonas estuarinas do rio Caravelas, Bahia. Em estudos no rio Pardo e o rio Una, a Zevedo em 2014 encontrou associações de foraminíferos destacando-se as espécies Trocaminiflata, Amônia beccari, Eufidia scavanto, Apropagmodes wilbert e Miliamina fusca. A presença dos gêneros marinhos como Amônia e Eufidio foram justificadas pela autora devido à tolerância destes nas variações de salinidade que os tornaram passíveis de colonização em ambientes estuarinos. Por fim, Rocha, em 2016, em sua caracterização dos estuários Torojó e Maraú, na Baía de Camumu, a partir da relação da distribuição dos foraminíferos recentes e os parâmetros fisicoquímicos e sedimentológicos, identificou nos estuários do Sorojó as espécies Amônia beccari, Cibroelfidium poeano, Bolivina dotiana, Nonioniodes gratelope e Cibides sp. No estuário do Maraú, as principais espécies foram a Quinquelocolina alamarquiana, Amônia beccari, Anfistergina lecone, Cibroelfidium poeano, a Trocamina inflata e a Bolivina transmustens. A autora atribuiu o transporte para dentro do estuário das espécies marinhas de Nonioniodes e Cibides, Quinquelocolina lamarquiana e Quinquelocolina poligona, as correntes marinhas, e que a redução da energia de hidrodinâmica e o estabelecimento de um ambiente redutor favoreceram a instalação das espécies oportunistas Amônia beccari, Cibroelfidium poeano. O estuário do Rio Real tem como características principais a identificação de maior extensão de zona de mistura, com cerca de 30,5 quilômetros e domínio inframarial e intermarial com áreas de 31,1 quilômetros quadrados e 20,9 quilômetros quadrados. Em relação à sua geologia, as coberturas superficiais cenozoicas, principalmente depósitos fluvo-lagunários e eólicos próximos à área de Foz, são dominantes. O clima, no geral, é subúmido a semiárido, com temperaturas médias anuais variando de 23 a 25 graus, solos argissolos moderadamente profundos bem drenados e explodossolos com texturas quartes arênicas e colorações cinza avermelhadas e a sua vegetação umbrófila de média grande porte, com margens no rio de vegetações de mangue em regiões alagadistas. Ao final do ano de 2019, foi relatado oficialmente o derramamento de óleo cru de alta densidade sobre toda a costa brasileira. Segundo informações do IBAMA, em 2020, o desastre ecológico de escala nacional atingiu um total de 1.009 quilômetros, localidades, perfazendo 130 municípios espalhados ao longo de 11 estados que compõem o litoral do país. Em 2021, ocorrências recentes vêm sendo relatadas com aparecimentos de óleo na costa. Reações crônicas com perda de 80% da biodiversidade de invertebrados das áreas afetadas foram relatadas. Mesmo após dois anos do derramamento, ninguém foi responsabilizado e pouco se sabe sobre a origem do material. O material, embora disperso, ainda apresenta resquícios no ambiente, nos corais, liberando metais pesados e compostos aromáticos altamente tóxicos, trazendo danos para a biodiversidade, para os corais e para os animais dos ecossistemas parálicos. Sobre os resultados esperados. A partir da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível identificar possíveis resultados de associações de foramíferos no estuário do Rio Real. Em relação à amônia e ophídeo, considerando as informações obtidas, é possível pressupor que a maior probabilidade de ocorrência de foramíferos adaptados a um ambiente salubro e hidrodinâmica moderada a alta, como por exemplo espécies de componho gêneros amônia e ophídeo, podem ser dominantes em manguezais brasileiros. Outros foramíferos que podem ser listados Além disso, Dizaró, em 2006, indicou que foramíferos comuns em manguezais brasileiros pertencem aos gêneros miliamina, apopragmoides, amubaculites, trocamina, quinqueloculina e arenoparela, mostrando também uma alta probabilidade de ocorrência de algum desses gêneros no estuário do Rio Real. Por fim, Azevedo, Machado e Araújo, Mascarinhas e Petró corroboraram para essa possibilidade, demonstrando uma afinidade das espécies amônia, euphídeo e apopragmoides pelas regiões estuarinas que perfazem o estado da Bahia, devido à tolerância aos fatores ambientais. O derramamento de óleo na costa brasileira ocorreu pouco após a coleta do material. Sendo assim, os dados oriundos das análises sedimentológicas, geoquímicas e bióticas do Testemunho T4 servirão de base para comparações e pesquisas ao longo dos anos, externando e salientando os efeitos que podem estar ocorrendo nesse sistema estuarino devido a esse impacto ambiental. Venham com alegria e satisfação agradecer a todos por assistirem até aqui. Meus cumprimentos à comissão organizadora deste congresso. Quero por fim agradecer também ao CNPQ, a FAPESB e o PIBIC UFBA pela oportunidade de contribuir um pouco mais na ciência do nosso país. Muito obrigada a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto